Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa. Eu sou a professora Fabiola. E nós estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo dança. E agora você precisa fazer o registro aí no seu caderno. Pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e anote a data de hoje. No primeiro espaço você vai colocar o dia em que nós estamos. No segundo espaço vai colocar o mês e logo em seguida o ano 2021. Logo abaixo vai registrar o conteúdo da nossa aula, dança. E então vai registrar a aula que você está fazendo, educação física. E você pode colocar apenas as letras iniciais. A letra E e a letra F. Vamos dar um tempinho para que você faça esse registro e logo voltamos. E aí 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 Tudo registrado? E aí 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 maneiras diferentes. Conhecemos a dança contemporânea e fizemos as atividades dança no tapetinho, mímica e dança e boneco de pilhas. Hoje nós vamos estudar sobre as cantigas de rodas e brincadeiras cantadas, que são brincadeiras que fazem parte da cultura infantil e utilizam gestos, músicas, versos e ritmos. Nessas brincadeiras podemos cantar e dançar e fazemos movimentos explorando os espaços de muitas maneiras, principalmente fazendo rodas. Você conhece alguma brincadeira feita em roda ou uma brincadeira que utiliza música? Então, vamos agora ver um vídeo com pessoas fazendo roda e brincando com músicas. Vamos assistir? Música 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 Puxa, que legal! Será que naquelas obras de arte que vimos no vídeo as pessoas estavam cantando, cantando, dançando e brincando de roda? E as crianças no quintal? Você viu que elas estavam brincando de roda? Bom, então é a nossa vez. Vamos cantar e dançar fazendo a nossa própria roda. Nós fazemos aqui e você faz aí. Vamos lá? E para essa aula, você vai precisar de uma folha de papel que já pode ter sido utilizada em outro momento e dessa vez nós não vamos fazer bolinhas com essa folha. Vamos precisar também de uma calça do tamanho de adulto ou duas de crianças e vamos precisar ainda de quatro objetos sem pontas. Aqui nós vamos utilizar dois colos de pelúcia, uma cola e uma fita crepe. Enquanto você pega a sua folha de papel, a sua calça e os objetos sem pontas, nós vamos brincando por aqui. Música 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 Por aqui já nos movimentamos e já estamos prontos para começar as nossas atividades de hoje. E você sabe qual é a nossa primeira atividade de dança de hoje? Eu sei sim e vou falar para o pessoal que está lá em casa. A gente vai brincar de a barata fujona. Isso mesmo! Então, vamos precisar de baratas e também vamos fazer uma roda para brincar aqui no nosso espaço. E você vai construir a sua roda aí na sua casa. Pegue aquela calça ou as calças que você separou. Para fazer a roda, nós vamos enrolando as pernas da calça e vamos colocar uma calça grudada na outra deste jeito. E então, temos uma roda para brincar e dançar de roda. Tudo pronto com a minha roda. Agora, precisamos de baratas. As baratas vão ficar espalhadas no espaço. Pegue aquela folha de papel e então construa algumas baratinhas e espalhe pelo seu espaço. Eu vou fazer aqui, ó, baratas bem pequenininhas de som. Mas também vou fazer um baratão. Que legal! Que barata grande! Cuidado com as baratas! E nessa atividade de dança, a barata fujona, nós vamos cantar aquela cantiga que diz assim. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem é uma só. A barata adora contar histórias. Então, ela conta que ela tem sete saias de filó. Mas ela tem é uma só. Ela conta que ela tem um sapato de veludo. É mentira da barata. Ela tem o pé peludo. E ela conta que tem um sapato de fivela. É mentira da barata. O sapato é da mãe dela. Essa barata conta também que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a casca dura. Então, nós vamos cantando a cantiga da barata. E então, vamos dançando em volta da nossa roda. E quando a nossa música disser assim... Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Nós vamos capturar uma barata. Peguei. E prendemos ela no meio da nossa roda. Entendi. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Presa. Então, nós cantamos os outros versos. E cada vez que cantamos, ha, 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 ró, 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 nós pegamos uma barata e prendemos na nossa roda. Vamos tentar prender todas. Isso mesmo. Quem já sabe cantar, pode cantar junto com a gente. Quem ainda não sabe, vai aprender. E o que a nossa barata vai dizer agora? A barata vai dizer que ela tem sete saias de filó. E nós vamos dizer pra ela, é mentira da barata. Ela tem é uma só. Combinado. Então, vamos lá. Todo mundo dançando em volta da roda. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem é uma só. Pronto. Já capturamos duas baratas. Duas. Vamos agora para a próxima parte. Agora, a barata diz que tem um anel de formatura. Anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a cascadura. Cascadura. Vamos lá. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. É mentira da barata. Ela tem a cascadura. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem a cascadura. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem a cascadura. Agora a gente já tem quatro baratas presas. E você está capturando todas as baratas aí na sua casa. E agora, então, a barata vai dizer que tem um sapato de veludo. É mentira da barata. Ela tem o pé peludo. Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata. Ela tem o pé peludo. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem o pé peludo. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem o pé peludo. Já são seis. Temos muitas baratinhas por aqui. E agora, então, vamos capturar mais baratas. E o verso vai dizer assim. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata. O sapato é da mãe dela. Ok, tudo pronto. Um, dois, três. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata. O sapato é da mãe dela. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. O sapato é da mãe dela. Ha, ha, ró, ró. O sapato é da mãe dela. Conseguimos capturar quase todas as baratas. Mas algumas baratas ainda estão no nosso espaço. E nós vamos precisar capturar essas baratas antes que as pessoas cheguem. Porque se as pessoas chegarem aqui e encontrarem esse monte de barata, vai ser grito pra todo lado. E vai ter gente desmaiando de susto no chão. Enquanto isso, as baratinhas vão sair. Da onde elas estavam presas. Socorro! Agora, quando você ouvir os gritos, rapidamente, capture todas as baratas e coloque dentro da roda. Um, dois, três. Caputinho! Ah, pega as baratas! Socorro! Não! Precação! Uau! Essa foi por pouco. Estão todas muito presas. Que baratas fujonas, hein? Mas conseguimos capturar. E você também conseguiu? Bom, então a gente já pode ir pra nossa segunda atividade de hoje. Professora Fabíola, diz aí. Do que a gente vai brincar agora? Agora, nós vamos cantar e dançar com a ciranda cirandinha dos amigos. Então a gente vai tirar as baratas que estão na nossa roda. E vamos trazer aqueles quatro objetos que a gente pediu pra separar. Eles serão os nossos quatro amigos. Coloque eles para fora da roda. Pode ser em qualquer lugar. Os amigos vão fazer uma roda. São quatro amigos. Que legal! Enquanto a gente estiver cantando os versos da ciranda cirandinha, Os amigos vão ter que entrar na roda. Um de cada vez. E quando os quatro estiverem dentro da roda, Aí eles vão começar a sair. Da roda. Ok? Combinado! E eles vão entrar e sair muitas vezes. Enquanto a gente canta os versos da ciranda cirandinha. Essa ciranda cirandinha vai começar bem lenta. A gente vai cantar devagar. E conforme a gente vai passando a brincadeira, Essa ciranda cirandinha vai ganhando mais velocidade. No final da nossa cantiga, No final do momento em que a gente termina os versos, Aí sim você vai entrar no círculo e falar um verso bem bonito. Entendido? Entendido. Então vamos começar. Pode ficar fora da roda. E a gente vai cantar assim. Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso você aí, entre dentro dessa roda, Diga um verso bem bonito, Diga adeus e vá-se embora. Agora eu quero ver. É o momento que eu digo um verso, E depois eu vou embora. Eu vou dizer o verso da batatinha. Batatinha quando nasce, Esparrama pelo chão, Menininho quando dorme, Põe a mão no coração. Muito bem. Diga adeus e vá-se embora. Tchau. Aqui a professora Fabíola disse um verso dela. Pode voltar, professora Fabíola. Que a gente vai fazer outra vez. Aí na sua casa você pode dizer outro verso Que você também conhece, ok? Vamos lá. Agora que a gente fez os versos bem devagarinho, A gente vai começar a colocar mais velocidade. Combinado? Combinado. Então, 3, 2, 1, e... Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso você aí, entre dentro dessa roda, Diga um verso bem bonito, Diga adeus e vá-se embora. Quero só ver. Agora vou falar o verso do botão. Como é? Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e a mamãe no coração. Ah, que legal. Adeus, que eu vou-me embora. E aí, você conseguiu fazer o seu verso também? Ei, professora Fabiola! Mas como é que você deu a volta assim? Então, vamos para a nossa última vez, fazendo a siranda. Agora, vamos lá, numa velocidade maior. Vamos lá, amigos! É a última vez. Três, dois, um e... Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso você aí, entre dentro dessa roda, Diga um verso bem bonito, Diga adeus e vá-se embora. Agora, um versinho para a vovó. A casinha da vovó, toda feita de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Ficou sem café. Adeus, vou-me embora. Tchau, Fabiola! Mas não me deixe sozinha, por favor. Volte, Fabiola, volte! Ah, aqui estou eu. Achei que ela já tinha brincado em outro lugar. Achei que você ia me deixar aqui sozinha. Bom, vamos então para a nossa próxima atividade de dança de hoje. Eba! E você sabe qual é? Me diz aí. Qual é? Desafio, meu limão, meu limoeiro. Limoeiro. Nós vamos cantar aquela cantiga que diz assim. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindorelê. Outra vez, tindolalá. E a cada vez que nós cantarmos, nós teremos um desafio diferente na nossa roda. Vamos dar tchau para os amigos da ciranda. Porque agora você é quem vai brincar de roda. Ok. O primeiro desafio será correndo em volta da roda. Ok. Enquanto eu canto assim. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. E quando eu falo tindolelê, você vai colar a mão em alguma parte do seu corpo. Tindolelê. Segurei. Tindolalá. Você escolhe outra parte do corpo. Tindolelê. Tindolalá. Isso. E eu vou cantar de novo. E você vai trocar a mão de lugar. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. E então é o desafio. Agora eu canto a cantiga. E você vai se deslocar em volta da roda com as mãos coladas nos lugares que você escolheu. Entendi. Vamos lá? Vamos. Então, desafio. Correndo. E não esqueça. Tindolelê. Tindolalá. Você cola suas mãos. Ok. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Calma. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Agora sim. Você tem que se deslocar deste jeito. E você? Desse jeito. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Uma vez, tindolalá. Pode descolar. Ufa! Próximo desafio é colocar dois pés para dentro, dois pés para fora. E você vai saltando enquanto eu vou cantando. Saltando e fazendo roda. Isso mesmo. Ok. Então, vamos lá. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. E agora você vai repetindo o desafio saltando com essas mãos coladas. Vamos lá. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Uh, que legal. E agora o último desafio. Pulando num pé só ao redor da sua roda. Um pé só. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. E agora sim. Pulando num pé só. Sem descolar as mãos. Ok. Um, dois, três. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacaranda. Uma vez, tindolelê. Outra vez, tindolalá. Bravo. Você conseguiu. Foi divertido. Então agora podemos ir para a nossa última atividade de dança de hoje. Então diz aí, qual é a nossa última atividade? Vem cachulé. Ui, ui, ui. E para isso você vai precisar chamar alguém aí da sua casa para brincar com você. Nós vamos tirar a roda que está no chão, porque quem vai fazer essa roda vão ser as duas pessoas que vão brincar juntas. Pronto? Nessa brincadeira, a gente tem um chulé. Escolha alguém aí de vocês dois que será a pessoa que vai ter que pegar o seu chulé. Então aqui a professora Fabiola vai tirar o seu calçado. Deixa eu sentir. Que chulé! Ui, ui, ui. E aí o seu chulé vai ficar na outra ponta. Quem está sem o seu chulé vai ter que ir lá buscar. Mas isso é só no final dos versos de uma música que a gente vai cantar assim. Do sapo não lava o pé. Vamos fazer uma roda com os nossos braços. Colocando um braço no outro. E aí a gente vai cantar assim. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Vem cá, chulé! Quem está sem o chulé vai dizer assim. Vem cá, chulé! E vai tentar pegar o seu chulé. Eu que não sou nada boba, não vou deixar. Entendido? Entendido. Então vamos começar a nossa brincadeira. O sapo não lava o pé. Ok? Um de cada lado. Se prepara para fazer a roda. 3, 2, 1, e... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. E chulé? Vem cá, chulé! Não vou deixar. É agora. Ribbit. Ribbit. Não peguei. O sapo pegou o seu chulé. E agora então é a vez da outra pessoa. Vou tirar aqui o meu chulé. De pegar o seu chulé. Desmaiou. Tá pedido de chulé. Mas eu não quero nem chegar perto. Deixa lá do outro lado. Vamos lá. Você não vai pegar o seu chulé. 3, 2, 1, e... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vem cá, chulé! Nada disso! Eu vou passar por cima aqui. Nada disso! Então eu vou passar aqui. Peguei! Ah, você conseguiu, hein? Bom, você pode continuar cantando, brincando e dançando com as cantigas aí na sua casa. Nós chegamos ao fim da nossa aula e queremos saber como você se sentiu cantando e dançando e brincando com as cantigas de roda e brincadeiras cantadas. Você já conhecia as cantigas de roda e muitas brincadeiras cantadas? Por isso, por isso, precisam ser passadas de geração para geração. Então, que tal agora você ensinar as pessoas aí da sua casa a cantar e dançar com as músicas que aprendemos hoje? Bom, nós ficamos por aqui. Mas nos vemos na próxima aula. Tchau! Tchau!